Música Telmo, tenho um desafio para ti. Vamos à loja, escolhemos a roupa que quisermos e temos que conseguir dois loucos totalmente opostos. Música Estão seguindo ali para levar o nosso casal de papel. Olha, eu não sabia que o casaco de pele preto era um babe magnet. Música 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 Música